Quer aprender a trocar arma de mão aqui no CSGO? Então vem comigo nessa dica parte 3, você vai fazer o seguinte primeiramente, tá? Vai acessar aí o menu de configurações do seu jogo pra gente ver se o modo de console tá ativado. Então você vem em configurações, jogo, ativar, console de desenvolvedor, tem que ter marcado como sim, fechou? Feito isso, você vai pressionar a tecla de aspas simples, ela fica bem embaixo ali da tecla ESC do seu teclado. Pressionou ela? Agora você vai digitar esse comando maroto que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Lembrando que depois aqui da Bind, ele tá mostrando aqui o texto ALT. ALT é essa tecla que eu vou utilizar aqui de atalho no meu teclado, tá? Mas se você quiser utilizar outra tecla, por exemplo C, você vai substituir o ALT pelo C ali. Vou teclar ENTER. Voltei aqui no jogo, agora vou pressionar ALT aqui ó, no meu teclado. Então agora a arma tá mudando de mão, fechou? Pra mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os conteúdos e deixa aquele like maroto que fortalece demais. Fique com Deus, até o próximo vídeo, é nóis e fui!